Aromaterapia em Gotos Entrando nesse mundo maravilhoso dos óleos essenciais Então eu achei que seria útil fazer esses vídeos mais curtinhos Primeiro vídeo, vou começar com o básico, o óbvio O que são óleos essenciais? Óleos essenciais são compostos naturais 100% puros Extraídos de plantas aromáticas de diferentes partes Então de folhas, frutos, flores, dos troncos e raízes Eles possuem propriedades terapêuticas E agem sobre o nosso corpo, tanto física quanto emocionalmente E os óleos essenciais são altamente boláteis Significa que eles evaporam muito rápido E eles são a matéria-prima da aromaterapia Eles são geralmente comercializados em frasquinhos de vidro âmbar Você encontra em várias lojas de produtos naturais Sites, enfim E geralmente são de 5 e 10 ml Esse é o padrão Para vocês entenderem o poder desses óleos essenciais Para fazer um frasquinho de 10 ml Desse aqui de óleo essencial de lavanda, por exemplo Que é um dos mais famosos e mais usados no mundo inteiro São necessários por volta de 3 kg de flores de lavanda Para poder extrair um vidrinho desse de 10 ml E uma gota Uma gota Possui mais de 100 componentes químicos E isso comprovado através de testes E sendo que o mais usado Ele é chamado de cromatografia gasosa Então assim Eles são super concentrados, super potentes E tem um amplo espectro de ação Tanto no nosso corpo físico Quanto no nosso emocional No nosso psicológico Também no nosso campo vibracional Enfim Tem uma série de usos possíveis E apesar de eles terem esse nome Óleo essencial Eles não são oleosos, tá? Tirando aí alguns óleos resinosos Como por exemplo Óleo essencial de Benjoim A grande maioria dos óleos essenciais Eles são líquidos, tá? Esse nome na verdade Vem devido à natureza desses óleos essenciais Porque na verdade É chamado de óleo Porque eles são lipossolúveis Ou seja, eles não são solúveis em água E o essencial deriva da palavra Quinta essência Que Aristóteles lá na antiguidade Ele acreditava que o mundo Era composto de cinco elementos Que é terra, fogo, água, ar E a quinta essência E era como se fosse uma substância Que permeia tudo, sabe? Como se fosse a força vital Então os óleos essenciais Eles podem ser entendidos como A energia vital das plantas aromáticas De onde eles são extraídos E é importante ressaltar a diferença Entre óleos essenciais e essências, tá? Quando os óleos essenciais são puros Extraídos de plantas 100% naturais As essências, elas são sintéticas, tá? São completamente feitas em laboratório Geralmente, aliás, copiando O aroma dos óleos essenciais Mas fazer no laboratório Fica mais barato Então se você for numa loja E vê um vidrinho lá Às vezes pode até falar Óleo essencial Mas desconfie se for muito barato Porque óleos essenciais Não são baratos Justamente pelo que eu disse Você precisa de uma quantidade Enorme de plantas E através de um processo Caro de destilação a vapor Cujo rendimento é muito baixo Isso torna os óleos essenciais Muito caros Justamente por eles serem Muito concentrados Os óleos essenciais Eles não podem ser passados Diretamente na pele Em aromaterapia Usa-se pra essa diluição O que a gente chama de carreadores Guardo esse nome Porque eu vou falar Num outro vídeo Mas nesse aqui Eu só queria então explicar Resumidamente O que são óleos essenciais Fiquem de olho Nessa série Curtem, compartilhem o vídeo Diga aqui embaixo O que vocês acharam Inscreva-se no canal Espero que tenham gostado Beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau